E aí pessoal, beleza? Ó, tô fazendo uns furos aqui, ó Então resolvi convidar vocês pra participar Pode ser? Eu tô fazendo essa faca aqui, ó Ó, já fiz esses furos Isso aqui é uma facinha de sobrevivência Aí ela tem aqui esse interior que vai ser vazado Desse furo até esse vai ser vazado Aí depois tem um furo fininho de fiel E um furo maior aqui pra poder arrematar o cabo Porque esse cabo aqui é de paracorte Uma facinha legal A proposta dela é muito boa Aí eu já fiz vários furos aqui Mas tem mais alguns pra fazer ainda Eu vou colocar essa broca agora Pra reabrir aqueles furos menores Que vocês viram ali no meio Vai ter vídeo completo dela no canal principal Não, 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 não Não, não, não Se inscreva no canal. 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 E aí 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 que você tem que se mexer aqui ó que às vezes você pega uma faca e um lado é mais fino que outra ela tem que fazer esse movimento pronto duas facas mais a faca estilizada que eu tô fazendo você gostou se inscreve deixa aquele like tá até o próximo pessoal